Música Vamos então, o enterro promovido pela torcida do Curitiba, na verdade foi o troco, né? Quando o Curitiba caiu, fizeram a mesma coisa, olha só a criatividade do torcedor, né? Brincadeira, hein? Brincadeira Isso no centro de Curitiba Lendo calçadão, né? Lendo calçadão Cara, essas coisas assim, sem violência, tá valendo, né? Até porque se fosse o Curitiba, a torcida do Atlético ia inventar qualquer coisa também, né? Coração, chora o maluco, sério, chora o torcedor E aí, zoação total, né? Sábado de manhã Quero ver como é que o torcedor do Atlético reagiu, quem viu isso, né? Pois é Foi quatro anos de luta A cremação vai ser lá na frente da contraria agora Foi quatro anos de luta, tentando sobreviver, mas descansou em paz Até comemorou, né? É... Morreu feliz Morreu feliz É, a torcida comemorou porque descansou em paz Morreu feliz Eu nunca vi torcida comemorar uma vaga pra segundo ano Se tudo der certo, Paulo Sely fica no que vem Morro Garcia vai ficar Morro Garcia vai ficar Morro Garcia vai cheirar o branquinho E se tudo der certo, Dagoberto tá de volta É, o cara elaborou ali um texto todo irônico, né? Que coisa, hein? E você vê que o Morro Garcia foi, sem dúvida nenhuma, o grande mico O grande mico do ano do futebol paranaense Essa entrevista que o presidente vai dar na quarta-feira, né? O Marcos Maluceri vai dar a entrevista coletiva na quarta-feira O pessoal vai ter que perguntar pra ele, né? Perguntar Eu gostaria de estar numa coletiva dessas pra perguntar Não, e onde foi parar o dinheiro? Uns dizem que o dinheiro parou em Londrina Outros dizem que o dinheiro parou em São Paulo A verdade é que, sabe? Os 7 milhões de reais que o Atlético diz ter pago pelo jogador A imprensa uruguaia garante que não foi esse valor, não Que esse dinheiro não chegou até lá Pois é, e a sua opinião, hein? Você achou legal esse enterro simbólico? Ou foi provocativo? É? Gostaria de receber mensagens aqui no Moral A respeito desse enterro simbólico do Atlético Paranaense Ah, o torcedor atleticano não gostou não, né? É? Ah, não, o torcedor... Agora foi criativo, né? Foi muito provocativo, não? Foi criativo, pelo menos, né? Ah, não, o torcedor não gostou do Atlético Paranaense Ah, não, o torcedor não gostou do Atlético Paranaense Ah, não, o torcedor não gostou do Atlético Paranaense Ah, não, o torcedor não gostou do Atlético Paranaense Ah, não, o torcedor não gostou do Atlético Paranaense